Olá meus amigos, olá meus companheiros, companheiros, irmãos, irmãs que nos acompanham através do Youtube, através do Facebook, através do Instagram meus amigos, tem muitos amigos, tem muitas amigas, pessoas que fazem parte dessa família que está junto comigo aí no Youtube, nessas redes sociais que a gente está fazendo parte Eu estive fazendo uma composição, estive compondo uma música em 20 de setembro de 2017 Na época coloquei o título de Choro Meigo Eu queria apresentar para vocês, ele está elaborado no Encore Eu vou acompanhar ali o piano só para você fazer ideia da cabeça do compositor Na hora que vem aquela música na cabeça dele, eu falei, não vou escrever Eu tenho um punhado de musiquinha escrita, que é só música, não tem letra, não tem Só uma melodia, uma harmonizaçãozinha, mas é gostosinha de ouvir E essa foi uma que eu fiz um sem compromisso, deu na cabeça, primeiro passei em uma folha algumas notas, depois fui no Encore e terminei elaborando essa música Ela é desse tipo aqui, quer ver? Obrigado Como ela é curtinha, então eu vou repetir ela para você fazer uma ideia, tá? Ela é bem curtinha, eu não coloquei ali para registrar, para repetir ela Então eu vou só tocar de novo aqui para você fazer uma ideia, beleza? Vamos lá Esse é o Joromego Esse é o Joromego Só espero que vocês gostem, até a outra vez!